O Flamengo tropeçou 1x1 com o Cuiabá, resultado obviamente ruim, a atuação não foi boa, o time não conseguiu render, mas é preciso entender o contexto, não é hora de cornetar, o próprio torcedor que foi ao Maracanã, 54 mil pessoas aproximadamente, aplaudiu o esforço dos jogadores ao final da partida, por quê? Porque, convenhamos, foi o oitavo de nove jogos sem os jogadores uruguaios que estão na Copa América, e foi também uma semana puxada, porque o Flamengo não tinha o Google até entrar no segundo tempo da vitória sobre o Atlético, quarta-feira em Belo Horizonte, continuou sem os quatro uruguaios, perdeu o Cebolinha, Bruno Henrique se machucou no primeiro tempo, já há algum tempo não teve o Igor Jesus, que era uma boa opção para o meio campo, a ponto de ter que improvisar o Leo Ortiz, vários jogos atuando como volante, que não é a sua posição, ele é zagueiro, ou seja, o Flamengo enfrentou um período muito difícil, e conseguiu sair bem, o Flamengo vai ficar entre os líderes do campeonato, se não for o líder, ao final desse período, depois do jogo de quinta-feira com o Fortaleza, ganhando, empatando ou perdendo, ele vai estar no bolo, e essa era a missão desses jogadores durante o período de Copa América, na semana, o empate com o Atlético Vitória Cuiabá seria encarada como algo absolutamente normal, interessante e positivo para o Flamengo, resultados invertidos, né, vitória, grande vitória sobre o Galo, lá em Belo Horizonte, um empate melancólico para o torcedor, diante do Cuiabá, mas no contexto, é importante olhar para o período todo, e buscar, quinta-feira, com um período maior descanto, sábado até quinta, ou seja, cinco dias, buscar um resultado positivo sobre a boa equipe do Fortaleza. O Flamengo está cumprindo a sua missão nesse período de Copa América, isso é o óbvio, cornetar os jogadores agora, o técnico, não é nada inteligente, é arrogância e pouco entendimento de futebol dentro desse contexto, na minha opinião. Acho que o torcedor tem que apoiar e aplaudir o esforço dos jogadores, uma jornada ruim acontece, e foi o que vimos na noite de sábado do Maracanã. Obrigado.